Seja o pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Estamos começando de quarta-feira, eu acho, né? É o seguinte, irmão, nós estávamos na rua roubando e pegamos esse ataro aqui, tá ligado? Já pegamos esse trouxa aqui Bom, agora vamos conversar com ele aqui porque fez alguma coisa, tá ligado? E aí, irmão, tranquilão? Tranquilidade, irmão Tá na tranquilidade, na paz do senhor? Tá de boa, irmão Ah, então, cara, se tu não fez nada de errado, não tem medo, né, irmão? Medo tem, né, velho? Ah, tá gagueixando por quê, caralho? Calma, pô, calma, calma Qual que é teu nome, irmão? Meu nome é Javi, irmão Javi, pode crer, Javi Fez alguma coisa de errado esses últimos dias, Javi? Depende do que você considera ser errado, né? Ué, o que é errado? Errado é você fazer a coisa errada, pô O que que tem feito de errado aí, esses últimos dias? Eu não faço não, cara, tia Não faz nada não, pô A gente faz uns caixas de vez em quando só Faz uns caixas, pai Tu é da onde? Qual quebrada? Que? Você sai de qual quebrada? Eu sou da rua, mano Sai da rua? É, mano Entendi, entendi Você não fez nada de errado, Javi? Não, errado de errado o que eu fiz foi... Fazer uns caixinhos Errado? Fez alguma coisa de errado com alguém Alguma coisa de errado com alguém Vai lá Alguém? Tô sabendo É, pô Eu tô sabendo Eu tô sabendo, caralho Não, fala qualquer fita, mano Alguma coisa que tu fez, irmão O que eu acho que isso é errado Fala qualquer fita, pô Vem no meu ouvido aí que você tá falando demais, pô Eu falando demais, mano? Tá, tá falando demais Falando demais de quê? Fala de quem, pô E por que, caralho? É a sua, irmão Como é que fica a situação? Eu ameacei quem, mano? Como é que era o papo de ano, sei lá, mano? Para de passar aqui que senão... Só porque passou na mecânica, é? Para de passar lá no ano que você tava aqui, senão a heranha já bebe a cabeça, né? Hã? Hã? O que, irmão? O que, caralho? Eu tô cheio de voz na minha mente aqui, caralho Doideira Eu tô cheio de voz de quem, mano? Eu tô na rua, caralho Só pra desligar aí o bagulho da minha mente que tá doidão aqui, mano Papo reto E quem é que tá nesse rádio aí, já que tu é da rua e tal? Geral G, mano... Qual o número do rádio? Fala lá o número do rádio, hein? Fala o número do rádio Qual o número do rádio? Número do rádio? É... Mas só fazer um monte de perguntinha o quê, irmão? Tá querendo enrolar, porra? Tá achando que a gente tem droga essa parada agora, porra? Hein? Fala, porra Tu tá entendendo isso toda hora que repetindo pra ter tempo pra pensar, caralho? Vai mentir, porra? Fala o número da rádio Fala o número da rádio, caralho Pera aí, pera aí Antes de tudo Fala o número da rádio aí Qual que é o rádio? O rádio o quê, mano? Pode ser que parar aí Fala de pegar, irmão Para aí de meter o louco Você acabou de sair da rádio Você acabou de sair, mano Qual que é a rádio? 244 244 244 Entra aí, pô Fala lá, não tiver ninguém Você tá fudido Vou fazer o quê, mano? Vou fazer o quê, cara? O cara tava falando Não, não, não dá de doido não Os cara tava falando Você falou, vai lá Vai, irmão Fala direito aí Tenta conversar Tenta conversar com ele Vai É mentira, tá? Porque o mano que entrou E não tem nada Você já tá começando a mentir Você tá começando a mentir Eu odeio isso, velho Irmão Eu odeio mentira Eu já falei que eu já odeio mentira, caralho Não mentir, não Vamos de novo, vamos de novo Qual quebrada tu é, irmão? Irmão, me fala quem que eu ameacei aí Parceiro A pergunta foi simples, irmão A gente que pergunta, né? A pergunta foi simples, irmão Não, vocês querem que eu responda? Qual quebrada tu é, irmão? Que? Qual quebrada que eu sou, mano? Hã? Quem que é os caras que você anda? Quem que eu ando? É, com quem que você anda? São os menores que tem que andar comigo ali da praça Não, os nomes, nomes, nomes Quero nomes Nomes? É, nomes É, o teu é a Javi Qual que é o deles? Mano, eu não conheço o nome Como é que você não conhece, anda com o cara e não conhece o cara? 2D 2D 2D? Não conhece nem vulga, irmão É, o caralho, fala certo 2D e quem? Qual que é a outra? Eu quero saber quem que eu ameacei, pô Parceiro, tu falou na rádio que falou que é rádio Qual que é o nome da mina que tu vive andando cola na garupa, irmão? Fala pra mim Na garupa? É, tu vive andando cola na garupinha Pô, cês tão caralho, tão me acompanhando mesmo, hein? Ué, pô, tua ameaça não é ter que dar investigado, né? Não, não, não tô ameaçando, mano Eu fui ameaçado por um mano aí ontem, tá ligado? Mas tudo é o seguinte Ontem rolou o maior rolê aí Um mano aí que nem me conhece Já sei de qual quebrada tu é, mas vai indo, vai Vai lá Mano, cê acha que eu sou da quebrada que os no é, irmão? Tá, tá, tá por fora Eu sou da rua, já falei Não sou da quebrada dos no Só pra tu ter a visão Quero saber Até agora cê é da quebrada Cê não vai falar de onde tu é da quebrada Cê vai falar a rádio que é não, parceiro? Eu também, mano Eu sou da rua, mano Tá, me fala o nome dessa guria aí que eu te perguntei, mano Que anda pra você direto, fala bem Mano, a menina que anda comigo é a Helena só, mano E mano, aí teve um mano aí que, porra Eu tava, fui andar com ela Diz que é filho dela Ela nem sabia que ela tinha filho, mas beleza Aí o mano pegou Falou na rádio pra ela com um caso de coisa e tal E ela falou que ele me ameaçou, mano Também assim, não é ninguém, mano Pode crer, mano Caralho Chegou uma mensagem interessante, viu? Aí está Isso é mal verdade, velho Eu tava querendo falar, mas é isso Então, e aí? Como é que eu vou decidir vocês aí que foi ameaçada, pô? Cara, pode... Ai, meu Deus do céu, mano Porra Meio que só resolveu com seu padrasto aí, velho Vai, cara O que vocês estão querendo fazer com o cara aí, mano? O cara ameaçou vocês, não foi eu, porra? Não, ele não me ameaçou Ele ameaçou o mano aí de capacete aí Não, então eu vi o que vocês estão querendo fazer, tio E aí, vai arrancar a unha Quem foi ameaçado foi vocês, não foi eu não, irmão Vai arrancar a unha, a língua, a orelha Qual que vai ser a mensagem pro cara? É Padrinho Como eu tava fazendo umas curidinhas, carai Volta sem caro, vai dar perto até a praça Não, pô, dá um... Pera aí, pô Pelo amor de Deus, pô Faz o seguinte, parceiro Deixa o seguinte Não, dá um tapa nele Leva ele pro norte Deixa ele vir caminhando do norte até na cidade de pé Mancando Tu é bem peculiar, né, mano? Tá ligado? É, foda Não adianta fazer nada, mas já Tinha um monte de esquisito aí Não, esquisito não, mano Só que ele é diferente, né Dos outros, né, mano? Sim, sim, sim Caralho, chama você de ping meu Ah, mano, é isso que é o que eu tô falando Pô, até troquei a ideia com um cara parecido com você lá na mecânica Pegou a visão? Tô ligado Não sei se era você, mas... Não, então Aí você ameaçou os caras aí, tá ligado aí Ah, mano, olha só o que acontece Esse carro aí me fez lembrar uma coisa Agora eu lembrei qual que foi a fita Qual que foi a fita Qual que foi a fita Mano, eu tava trocando ideia com a mina Pega, pega a visão Pega a visão Tava trocando ideia com a mina lá atrás da mecânica Pegou a visão? Tô pegando a visão Mano, o maluco foi três vezes lá na parada Olha lá, eu trocando ideia Depois de ter rolado tipo um... Quem era essa mina? Mano, a mesma mina que eu tava vendo Que rolou, o Halley enrola lá mesmo Caralho O cara tá querendo empatar a sua conversa Não, não ia empatar, mano Porra, se você... Se tu fica na rua aí, mano Sabe que os moleques são moldosos Tipo assim, vocês moram aqui Não sei se vocês moram aqui Mas tipo assim, você vê um carro passando ali Várias vezes Tu não vai ficar bolado com o carro? Eu acho que qualquer um ficaria, não? Não Tô ligado Aí o cara vai lá três vezes na mesma parada Eu tava conversando a parada Nada havia, mano Tipo assim... Aí eu fui trocar ideia com o mano Eu vi que o mano era porra Conhecido meu, tá ligado? E eu tipo, nunca distratei o cara Pegou a visão? Eu chamo o cara até de borboleta Tá ligado? Sim E eu só falei com ele Porra, mano Quase que tu arrumou a ideia Porque porra, mano O cara chegou lá Ele foi umas três vezes lá Pô, ele olhou e saiu, porra Que que você vai pensar, mano? Se coloca no meu lugar, mano Com todo o respeito Tá ligado, Arata, não Fala teu bagulhinho, né, mena? Que tem que desviar pelo lado Sim, sim, sim Vai pegar teu carro aí Vai pegar teu carro aí Vai pegar teu carro aí Tá de boa Só esquece a parada aí Sim Não, tá tranquilo Mas é isso, mano De boa, de boa Vai pegar teu carro aí Se esse cara levar Eu acho que tá de boa Ele não vai querer dar de doido, né, velho Tem um moleque aqui com Um boné de polícia Que zero um, velho Na cabeça Que que é? Um moleque tá com Um bonézinho de zero um Na cabeça de polícia Que ligado? Recruta? É Atrás do recruta aí Eu quero ver É o cara que veio da Lambo Verde? É ele mesmo Dá um papo, recruta Você tá na praça Isso é tudo Um bagulho da bota Não, senhor É ele Não, mano Você é o zero um, recruta? Como que não? Tá na tua cabeça, caralho Você falou Cara, o Lamborghini é tua? É É Então vamos lá pra você abrir, então É, vamos lá, é Vem Vamos ver, irmão Por que que tu veio aqui de recrutinha? É tua missão pegar informação, recruta? Vai Não, jamais Hã? Fala mais alto Jamais não Vim aqui Eu mando ali o Vinicius Mais cedo o cara pegou as paradas lá pra fazer um corre lá Mas eu vim aqui ver e perguntar pra morar aqui, tá ligado? Você tá dando de doido, hein, recruta Irmão Recruta, recruta Pra mim tu é recruta Deixa eu ver esse carro Já revistou ele? Deixa eu, deixa eu fazer isso aí, calma aí Vem cá, irmão Vem Que que tu tem? Hã? Que isso aqui, irmão? Irmão Minha peça? Não, tua peça? Isso aqui é peça de polícia Ih, cara Isso é polícia, irmão Ó, vem comigo O Einfield, não é não? A polícia? É, polícia pra carai Polícia pra porra Carai, doidão Tu vem de arma de polícia pra cá, tio Você tá fudido agora, parceiro Não, não, a gente vai conversar direito isso aqui, tá ligado? Eu vou Eu vou tentar entender essa parada aqui sua, tá ligado? Não tem mão pra trás aí Vai lá, explica pra nós Ai, Manau Eu vim aqui em procura de moradia, brother Eu queria perguntar se você dava uma casa pra nós Vinícius veio aqui mais cedo também, mano Vai pegar um bagulho pra lá fazer uma cena Vem aqui pra pegar info arrombado? Aqui não tem... aqui na polícia não Aqui não é polícia não, polícia? E que eu não posso andar trepado, o quê? Essa arma é de coxa, irmão Como é que fica ao nosso lado, irmão? E aí, irmão? Explica, carai Onde é que você arrumou essa arma? Ah, é ousada As mesmas têm as mesmas funções Da onde que eu peguei ou não Isso aí é problema meu É isso, é isso que eu gosto, carai Eu gosto assim É que tem que ser honesto, carai Dá, fala de novo, fala de novo Me ouvi que eu não ouvi direito, fala Da onde que eu peguei não interessa Que eu não sou nem polícia não É isso, cara Deixa eu pensar aqui Calma aí, como é que a gente vai fazer isso aqui, irmão? Não, não foi assim Seu nome é Exatamente isso que eu tô vendo Nenhum outro nome foi citado nessa conversa, pronto Ih, tá com um papo muito torto, tu, irmão Ele chegou com o parceiro dele ali falando que era um tal juiz, irmão Calma, deixa eu pensar na parada aqui com tu, irmão, calma Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, pirralha Onde você tá, pirralhinha? Na escola Você tava na escola? É O que você tá aprendendo lá hoje? Hoje eu aprendi muitas coisas Hum O que? Eu aprendi as cores em inglês As cores em inglês, já? Aham E seu cabelo é o que? Meu cabelo é pink Olha aí E as mexinhas, é o que? É purple Olha aí A minha filha fala em inglês, cara É isso Olha, eu já sou quase fruente Já posso ir embora Já, já pode ir embora É Não O vídeo já tá tudo feito Já Já tá tudo feito A mochilinha dela Olha só Na escola É chiquilência É chiquilência Combina com o tio Fica paradinha aí Fica paradinha aí, ó Fica paradinha aí, ó Tem cara de estudante, né? Tem cara de estudante, exatamente Tem cara de estudante, né? Calma que... Só vou resolver um negocinho ali com aquele carinha de azul E já vou falar com você, tá bom? Acho que tem relação com as amigas dele, ó Fica com ela aí, fica com ela aí Que que é? Aquele amigo deles? Vamos lá ver o que, garota? Melhor não Tranquilo, irmão Mas, porra Não dá esse BO de novo, não Pô Cara, você vai vir aqui com um bonézinho de recruta Com arma e os carai, porra É difícil sair viva aqui, hein? Só que tem uns caras aí que te ajudou Porque senão não ia dar ruim, hein? Tá de boa Pode vender a casa pro cara aí Vai lá Cheguei Quase que perde a vida à tua, velho Dá o papo, Zé Sai no buraco, Batlhão Ah, meu Deus do céu É porque eu fui pagar a taxa da minha casa Eu tive que ir A hora que eu voltei Tô embaixo aqui Continua aí, pô Vê como é que tá a estrutura da casa Se tá boa, se tá ruim Batlhão, eu já dei uma averiguada aqui Aparentemente ela tá com uma rachadura aqui Mas nada que abalha a estrutura Pode crer Pô, você é engenheiro agora? Não, não É que eu tenho um cérebro pra entender as coisas Ah, tá aí sim Sabe nem que o meu outro arrombado O que que foi, minha filha? Tá ensinando a maricó pra comer Tá ensinando a comer Ué? Mas você vai comer também? Sim, ó Você fica aqui no chão, ó Você vai me matar e fazer um Não, não É bem bom Isso aí é bom não, tira a boca do chão Isso daí dá anticorpos, Batlhão É gostoso Tá anticorpos Precisa ficar com o pé no chão Não comer grama, caralho Mas você sabia que talvez Se ela for cachorro Se ela tiver instinto de um cachorro O cachorro quando ele tá com dor de barriga Ele come grama, sabia? Eu tô ligado Mas ela não é cachorro não Tá doendo a minha barriga Aí então Aí ó Sua galinha tá querendo subir aí Então não tá conseguindo Ah, deixa eu trazer Vou pegar meu animal de estimação Pra ela ver Calma aí É Qual que é o animal? Agora, galera Agora tem animal de estimação Tá ligado? Você pode ir lá na loja comprar Tem um localzinho Pra você comprar E aí você vem aqui ó Meus pets E você pode ter um Eu posso botar um nome Eu vou botar Caralho Caralho Tô em Itakai Aí eu vim aqui ó Chama pet ó Ele tá com 4 anos já velho Aí eu boto ele bem aqui ó Eu boto ele aqui Pronto Agora ele me segue ó Aí tem os no menu Tá ligado? Tem um menu Aqui que eu posso fazer as animação ó Tipo A monte de ação que tem ó Alimentar Seguir Mandar seguir Atacar alguém Pegar Sair do veículo Entrar no veículo também Eita pô O tamanho do bicho velho Olha ele aí Mel ó Aaaa Que fofinho Meu chavalizinho Aaaa Que fofinho Aaaa Que fofinho Aaaa Aaaa Sobe nele Aaaa Que fofinho Cuidado com o Toninho Cuidado que ele é bravo tá? Aaaa Toninho Você é muito fofinho Você é a cara do meu pai Que cara do teu pai Que garota Tá doidona? Que fofinho Olha a cara do meu pai Não é minha cara não Bem diferente Aaaa Carinha do papai Carinha do papai Que carinha do papai Eu vou trocar de nome Olha o dentinho dele Olha o dentinho dele Olha o barulho que ele faz Aaaa Eu bafo dele com o seu também Aaaa Aaaa Ele tá dando de doido É eu vou pegar essa maricota ainda Ele tá com fome Domingo Vai pegar nada 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 Domingo a gente comer galinha Vai nem cá Eu vou mandar ele ir trazer do carro Ele vai entrar no carro Olha ele vai entrar no carro Vai Aqui que fofa é essa? Vem Vem porra Vem 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 jamalim Entra 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 Você ainda a primeira Ele vai Entra Ele vai Entra Entra É isso Estou em cima do javali Meu Deus Cara Você tá sentado no javali É isso minha filha Ai Olha Meu osso, cadê ela? Cadê minha filha? Olha a maricona, estou tomando galinha. O jabalinho, a galinha do carro. O que é isso? Foo, eu vou sair para a minha filha. Caralho. Tem roupa de freira para a escola, é isso. Não, eu não vou ser freira nunca. Você vai ser freira. Coitada a criança. Ali ela já dá um perdido, já sobe para o campinho e vai embora. Não deixa ela sozinha lá não, caralho. Meu Deus do céu. Ué, a garota já é grande, patilhão. Já é grande. Ela chegou aqui de banto, velho. Sério? Da escola. Ué, sozinha? Eita, eu não entendi nada, pô. Ela saiu de manhã, chegou agora, né? Eu achei que a escola já estava com... Um ano de idade a garota já é grande, filho. Já sabe até que eu botar calma. Olha a galinha dela aqui, vamos matar aí um. Passar, assar, tem que assar, velho. Calma, 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 calma. Sai daí, sai daí, sai daí. Não dá, velho. Maricota já era. Ô, Zé, foi tu que coisou a Maricota? Meu Deus do céu, velho. Põe uma bica na cabeça, filho. Nossa, é melhor tu correr, tio. Vai saber, vai saber. Joguei um fuxismo. Aí vem com a camisa certa, hein? Agora sim. Agora sim, né? Hoje você coloca a camisa, né? Ah, a Maricota dormiu. É, ela dormiu. O que aconteceu com... Sai da frente, patrão. Ô, Maricota, acorda, minha filha. Por que a Maricota não quer acordar? Eu não sei. Eu acho que ela estava muito cansada. Você deixou ela trabalhando muito de noite? Vamos, Maricota. Meu Javarino, para de me empurrar essa desgrama. Para a desgrama. Ô, Maricota. Tá, não. Tô vendo ela daqui. O Javali desgramar. O Javali tá me empurrando, porra. Que troço chato, velho. O que que é isso? Ô, Maricota. A outra rindo. Você bate no seu pai assim, sua doida. A outra rindo. É o Javali, ele é o Javali. É o Javali ou é ela que tá... É o Javali, é o Javali. É o Javali, é o Javali. Não entendi, não. Que isso, garota? Nossa, que isso? Não, você não machucou não. Calma. Ô, garota. Cuidado que o Javali é brabo, hein, garota. Cuidado. É você, esse carro aí? É, nossa. Cachei, descachei. Nossa, ele caiu da moto aí, ó. É esse aí, ó. Da moto, ó. Tem que ser logo, tem que ser logo. Tem que ser logo. Tem que pegar logo. Tá, um parem de dois. Um parem de dois. Fudeu, não dá. Tá querendo ir lá pra polícia lá, ó. Eles. Vai na sua frente. Tenho arma, eu não tenho arma. Pegar o gem, pegar o gem. Tem que pegar arma no baú. Parar, não parar, não parar, não parar, não parar. É pior, hein. Não parar é pior, hein. Sobe no P2 mil. Sobe no P2 mil. Vou pegar arma no baú. Tem como, cara? Tem movimento. Vem, vem, vem. Vem. Para aí, irmão. Conversar, tem conversar, doutor. Tem conversar, doutor. Algum problema aí? O que que tá acontecendo? É, tem problema. Tu sabe qual que é o problema, né? Qual que é o problema? Tu sabe, mas tem conversar, doutor. Conversar por causa de quê? Tu sabe, o que que tu fez, doutor? Eu sou Uber. Eu fiz o quê? Tu sabe, doutor. Eu te algemei? É, doutor. Eu te algemei? É, doutor. Eu te algemei? É, doutor. Eu te algemei, mano. Monta sua cara aí abaixo. Deixa eu ver sua cara aí. Ponta do Vanilla. Ponta do Vanilla. Ponta do Vanilla. Tu sabe quem sou eu, doutor. Ah, mano. Vem com esse papo não. É papo de Loki não, irmão. Tu sabe quem sou eu, doutor. De mó tober aqui, mano. Nem te meu saco não, mano. Não, doutor. Só mantém a mão aí, doutor. Se não pode dar uma pro senhor, tá ligado? Vou botar a mão pra cima. Vou botar a mão pra cima aí. Vai, 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 vai. Colocar um pra cima? É, cê é surdo. Então, beleza. Não, beleza, então. Cê é surdo. Vamo aí, então. Vai, carai! Porra, cê tá surdo, carai. Espero que cê não tenha nada de doido, hein. Outro lado. Tá de boa? Tá de boa? Tem nada? Pode fazer, irmão. Vai, entra no carro aí, policial. Que não vai conversar, vai. Nós sim, nós sim. Eu só não tô vendo. Não vai conversar, vai. Irmão, eu acabei de sair. Vai, vai. Bota ele aí, bota ele aí. Tô liberado aqui. Eu não sei, eu não tô vendo nada. Tô no invisível. Segue aí, segue aí. Trouxa, pode liberar o outro? Esse trouxa aí, ele viu muito, viu muito, viu muito, viu muito, vai. Viu muito, viu muito. Viu muito, viu muito. Tinha algemei quando, queridão? Fala pra mim. Vai conversar, doutor, vem. Vai conversar, doutor. Não, eu quero entender quando é que é algemei. Vai conversar, doutor. Corre, que eu p*** ele. Vem, 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 vem. Por que você não me pegou antes, mano, antes de eu ter comprado a mochila e o celular ali, velho. Puta que pariu, mano. Se eu soubesse, eu teria gastado 20 mil com essa p***, não. Ué, doutor. Você tá preocupado com sua mochila, que é sua vida? Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô querendo entender. Você vai entender, doutorzão. Por que você tá me confundindo, irmão? Não, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, não. Vai conversar. Pra mim é tu. Pra mim é tu. Eu tava fora da cidade desde quarta-feira. Eu viajei. Eu tava fora da cidade desde quarta-feira. Eu tava fora da cidade. Não sei, não sei. Vai pro lugar aí e conversar. Você vai conversar comigo daqui a pouco, calma. Tá confundindo feio aí, amigo. Vai perder seu tempo e o meu tempo. Eu não perco tempo não, doutorzão. Você confundiu, tá confundindo legal, mano. Vai perder o meu tempo e o seu, mano. Não, eu tô confundindo. Não sou eu o cara que tá procurando, não. Não sei, doutor. Eu tô sempre procurando coxa. E tu é muito goreiro, doutor. Não tem como. Deve ser irmão dele, alguma coisa. Eu não tenho dinheiro pra comprar aqui. Vamos ver rolar então, mano. Mas lide isso daí, caralho. Já é domingo. Eu tenho que dormir daqui a pouco, mano. Você vai dormir, doutor. Vai esperar um pouquinho. Deixa os três filhos, então. Tá bom, então vai logo com o que tem que fazer. O que tem que fazer, mano. Você quer botar ordem aqui, doutor? Se quiser fazer, o que tiver que fazer, irmão. Você quer botar ordem aqui, doutor? Se tiver que fazer, faz de uma vez, mano. Não vai, não vai conversar, doutor. Tá com pressa. Você tá com pressa? Não, não perde tempo não, mano. Você tá com pressa, doutor. Não perde tempo não. O que tem que fazer. Doutor, tá com pressa. Tá querendo dormir, velho. Cadê vocês? Olha isso, cara. Eu tenho a foto aqui, pô. É tu, irmão. Não tem como, velho. Não, não sou eu não. Não, tem uns cara lá que... Manda no grupo, manda no grupo. Tem uns cara que anda com um cavanhaquezinho lá também, pô. Tem outro cara que anda com um cavanhaquezinho lá também, pô. É tu, cara. É certeza, Alexia. Com a Jojo, com a Jojo na testa. É ele. É ele, é ele. Calma aí, vou mandar. Vira aí, Hidalgo. Vira aí, Hidalgo. Eu tô ligado que é tu, Hidalgo. Já falei que eu não sou, mano. O cara que tá falando, procurando. E aí, que o senhor é, Hidalgo? Sou soldado, cara. Soldado. Soldado, Hidalgo. Soldado. Sim, ó. Vamos ver se você vai lembrar disso aqui, ó. Você lembra disso aqui, ô, soldado Hidalgo? Cara, você tá confundindo a pessoa, já falei. Não, acho que você lembra. Impossível que você não lembra isso aqui, ó. Não é, porque você tem tantos Hidalgos na vida. Impossível que tenha, ó. Ó. Não lembrou? Não lembrou? Cara, você tá confundindo a pessoa, já falei. Deixa eu ver se lembra agora. Olha aí, ó. Agora lembra, hein. Ih, caralho. Ih, agora devolve nele, ó. Foi culpa dele, ó. Foi culpa dele. Foi culpa dele. Aí, é isso, caralho. Deixa eu dar num soco a pessoa certa. Aí, ó. É bom bater, né? É bom bater nos outros, né? É bom, caralho? Bati, eu bati em você. Bateu, 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 caralho. Tá certo, tá certo. Deu a de doido, deu a de doido. Tá certo. Engraçado que vocês pegaram o ameado. Tá engraçado demais, rapaz. Pra mim, tá engraçado mesmo. Não, tá engraçado. Tão confundido, cara. Cê tá achando que tá se vingando de uma pessoa que cê não... Ah, se não for tu, eu vou atrás dele ainda, pô. Tá certo. Então, acho o cara... Então, acho o cara... Então, acho o cara certo. Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu tô... Mudou muita coisa ali, cara. Inclusive, agora, recentemente, o 17º batalhão ainda tem mais, pô. Fui desativado. Eu voltei agora, de viagem, pô. Tô mal tempão fora. Voltei hoje. Não tô sabendo de nada, pô. Tô retornando hoje pra cidade e tal. Olha quem eu consegui catar na rua, meu amor. Olha quem eu consegui. Aquele trouxa que me bateu o gemado. Olha aí, ó. Falei que ia pegar ele. Falei, né? Tá aqui. Agora vou tirar outra foto dele de outro jeito pra você. Beijo. Cê é cargo? Soldado cargo? Cê é aluno, cara. Dá de doido não, pô. Cê é um recrutinha, carai. Cê é um recrutinha, carai. Dá uma rebolada aí. Cê é um recrutinha. Dá uma rebolada aí. Como é que recruta rebola? Vai. Uma coisa pra você, mano. Aqui eu não vou rebolar pra você não, mano. Tem que rebolar. Tem que rebolar. Bota arro na cara dele aí, vai. Tem que rebolar. Vai, vai, vai. Você vai morrer, irmão. Rebola. Rebai ou você vai morrer. Vai, vai, vai. Que vai, irmão. Pode matar. Pode matar. Eu vou botar de vocês, mano. Pode matar. Não, cê vai ter que rebolar, tio. Não vou rebolar, irmão. Aí, ó. Calma, calma. Depois cê desconta aí. Depois cê desconta. Soma, calma. Calma. Ele vai descontar aí você. A culpa é tua. Quem não tem mina assustado não, irmão. Aí, ó. Depois cê vai descontar também aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pode dar. Ele vai, ele vai desmaiar. Aí, boa. Bela bicuda. Que que é que cê tá arrondando aí? Calma aí, calma aí. Tá arrondando pra carai, velho. Qual é, Hidalgo? Qual é, Hidalgo? Qual é, Hidalgo? Não, irmão. Só me deixa... Só me mata, mano. Tem dois ou três caras aqui. Eu tô fazendo a favor. Não vai, Hidalgo. Eu quero que tu rebola, carai. Dá uma rebolada, Hidalgo. Vai, rebola. Vai, Hidalgo. Vai, Hidalgo. Dá uma rebolada assim, ó. Vai querer, irmão. Que é pulíssimo. Que não é... Assim, Hidalgo. Assim, ó. Eu quero assim, Hidalgo. Assim, ó. Vai, vai, Hidalgo. Eu não tenho que fazer não, mano. Tá treinado, hein, mano. Tá treinado, hein. Que bola, Hidalgo. Que que é o cara? Que que é o cara que... Pega você, hein. Qual que é dos caras? Vai, carai. Dá uma rebolada, morra. Pô, se você se focar no cara, fica tirando uma foto minha arrombada. Dá uma rebolada aí. Vai lá, Hidalgo. Ensinei mais uma vez e empatei. E manda, Jato. Hidalgo. Rebola, Hidalgo. É, tem uns dois, três caras aqui fitando dentro da favela. Eu tô sozinho. Fitando como, irmão? Aqui não tem rebondido, não, irmão. Eles tão aqui dentro da favela. Você tá armado? Escondido mesmo. Parece só pra caralho. Eles também tá armado? Espera um pouco. Fica fitando aí sem serviço. Fica escondido. Eles não me viram ainda. Fica escondido. Avisa se eles forem te arrenderem. Ô, Hidalgo. Última vez, Hidalgo. Dá uma reboladinha pra nós. Vai, aquela balançadinha aí. Ó, última vez, irmão. Você tá me confundindo, mano. Você vai rebolar, irmão. Tu é, tu é ele, carai. Porra, dá uma reboladinha pra nós aí. Vai lá, cara. Aí, ó. Vai lá, rebola, rebola. Já avisei, mano. Já avisei. Me mata, mano. Se me deixar, eu vou testar de cada um. Vai, rebola, Hidalgo. Rebola. É, mano. É, mano. É, mano. É, cara. 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 Eu vou, aí. Eu dá uma suco. Eu dá uma suco. Eu dá uma suco. Se eu ficar vivo, mano, eu vou fazer pior com vocês, mano. Faz porra, né? Fazer o que, Hidalgo? Eu quero ver. Eu quero ver. Deixa essa porra vivo. Acho que eu vou deixar esse trouxa inteiro, velho. Posso tirar inteiro? Deixa eu mandar só mais um retão que já tá falando demais, velho. Só empurrar. Muito obrigado, mano. Retando seus parceiros aí. Ah, é isso. Agora, ó. Vê se eu errei agora. Aí, ó. Errei. Ah, fraco. Agora ele tá mancando. Calma, calma. Ele tá mancando. Calma, calma. Ih, ajoelhou, ajoelhou. Tem que mamar, gente. Tem que mamar, hein. Tem que mamar assim aí, mano. Ah, não dá um soco mais não. Calma. Deve ser a polícia invadindo. Aí, na favela? É mutilo. Passa logo essa porra. Mutilo aí na favela? Muito. Caramba. O que que tá dando aí? Tô tomando sua comunidade. Ai. O que que tá dando aí, Zé? Fui baleado, Patel. Fui baleado. Por quem? Não sei o que falar. Patel, o médico me ajudou aqui na frente da favela aqui, Patel. Troca ideia com você. Troca ideia com você. Troca ideia com você. Troca ideia com você. Mas aonde? Que que tá dando aí, velho? Não tô entendendo. Sei não, Patel. Não tem moleque assustado não, mano. Aqui é polícia, irmão. Aparece. Aqui não nega não, mano. Aqui na favela. Tem polícia aí? Não. Tá cheio de polícia no campo. Tá cheio de polícia no campo. Aí, Zé. Tem um L também. Ó bafo do carai, mano. Ô, ô, mano. Fala pro seu... Eu acabei de... Eu tô entendendo o que você tá querendo fazer, seu poder. Você não tem muito amor na tua vida, né? Mas você vai ficar um pouquinho mais vivo ainda. Calma, calma. A questão não é a questão de amor à vida, não, mano. É a questão que a gente não tem nada inteiro psicológico. Não dá pra achar a cabeça pra bandido, não, mano. Mas aqui você não tem psicológico mais nenhum, não, mano. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer, não, mano. Tenho medo de morrer, não. É que tu perdeu a sua arrombada. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Seus amiguinhos tá lá na nossa favela agora. Eu não sei porquê, tá ligado? Eu não tenho medo de morrer, não, mano. Será que ele sabe que a gente pegou vocês? Deixa eu pegar e tirei como refém. Como que eles saberiam se eu tô com a mão algemada pra trás? Eu acho que é os co... É que a gente tá com coxa aqui, tá ligado? Sequestrado. Será que ele sabe que a gente pegou ele? Eu tô com as duas mãos amarrada, cara. Como é que eu vou avisar os caras? Você tá em choque, você tá todo... Se fosse só preso, tava de boa, mas aí tu deu de louco em cima de mim, da minha mina, tá ligado? Da minha... Nos filha ainda, tá ligado? Eu não tô nem tive na vida, irmão. Eu não tô nem tive na minha vida. É, já viu. Agora não viu não, né, irmão? Agora ninguém conhece ninguém, né, velho? Agora eu tô vendo, mano. Eu ouvi mais vezes ainda. Pode ser sedento. Se eu sair daqui vivo, irmão. Eu vou te ver de novo. Você não vai sair daqui vivo. Você não pegou o bagulho ainda. Você não vai sair daqui vivo. Não, tô falando. Se eu sair daqui vivo, irmão, a gente vai se ver de novo, mano. E vai sair de uma forma diferente. Você vai gostar. Você vai gostar. Você vai gostar. Você vai gostar. Aí você vai... Aí você vai gostar de... Não era tu que não queria rebolar? Aí você vai gostar de rebolar. Você tem que dar uma reboladinha, pô. Fala aí. Toda... Toda ação tá com sequência, né, doutor? Com certeza. Só não sei qual ação que eu menti com você, cara. É... Agora você dá de doido de esquecer, né, doutor? Mas eu não esqueço não, tá ligado? Não dá de doido não, pô. É verdade, pô. É verdade, pô. Se não foi tu... Se não foi tu... Hum... Infelizmente, né? Acontece de pegar as pessoas erradas de vez em quando, tá ligado? Então é isso, irmão. Então foi um... Um grande prazer encontrá-lo novamente. De boa! Encontrá-lo pela primeira vez, na verdade, né? Novamente, né? Novamente, né? Novamente eu vou te encontrar agora. Como é que você vai me encontrar de novo, doutor? Como é que eu te falei? Se me deixar vivo, a gente se acha, doutor. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza, doutor. Mas você não vai ficar vivo, não, doutor. É isso. É um comédia. Sai daí, sai daí. Sai daí, porra! Eu não, idiota! Que delícia! Me solta! Solta ele, porra! Que porra é essa, pô? Me solta, idiota! Ah, não rouba agora não, velho. Primeiro que te armar. Que patrulha. Bora. Coitado, mano. O sonho dele é deixar ele vivo. Do jeito que ele tava pedindo pra dar uma bala na cabeça dele. Eu acho que não era. Deixa. E a gente não vai pra favela, não. Tá dando merda lá, tá? Esse cara ficou bravo. Eu e o trouxa do tela vai pra favela que tá sem arma ninguém. Tá sem arma. Vai dar ruim isso aí. Nós só vai ver. Não, não. Calma, calma. A arma tá comigo. Alguém tem que pegar essa arma aqui. Ele fica contigo, ué. Não é que vai pra favela? Não, não. Vem, vem, vem. Vai pra favela porra nenhuma, não. Vem cá. Tá, 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 tá. No posto de gasolina aqui. Chega aqui. Tô vendo helicóptero em cima da nossa favela. Eu tô conseguindo ligar com você. É, mas eles tão sendo abordados. Tem helicóptero em cima da nossa favela lá. Olha lá, olha lá. É da civil mesmo, olha lá. Tem muita polícia. Agora eu não sei porque que eles tão ali, mas tem. Tem no recrutamento da nossa favela. Então, o GB tinha falado que tinha dado muito tiro ali. Será que é por causa disso? Talvez. Talvez alguém tentou invadir e daí virou PM no meio da invasão. Não, não. Talvez só deram um tiro pra polícia aí mesmo. É. Também. Mas não fica seguindo assim não. Vocês são meio burros também, né? Fica meio que na cara isso, carai. Carai, tá cheio de polícia na favela, véi. Deixa eu passar. Estevla aí já tá muito fitada de vocês. Estevla não tá seguindo ainda. Estevla não tá seguindo ainda. Estevla é a mais desgraça de 10. Ele tá parado isso na nossa favela, fei. Tem polícia pra um carai, né? Pouco não. Carai. Tem coxa pra carai, fi. Ó, dá até tiro de aviso já. É em tu mesmo, tira. Tô aqui focando lá. Peguindo vocês, hein? Acho que é tiro de aviso pra meter o pé dali. Mas acertei o pneu quase. Fala, doutor. Afasta, por gentileza, do perímetro aí da favela, por gentileza? Ué. Tem um monte de gente ali em cima, doutor. Por que que é pra mim isso aí? Mas vai tirar eles agora, vamo lá. Não, não. Se afasta, por gentileza. A gente tá afastado, doutor. Tô longe pra caralho da favela. Não, mas o perímetro aqui tá fechado. Sim, sim. Tô parado aqui, doutor. Tá de boa. Tô na calçada aqui, ó. É, não é nada comigo, tá ligado? Alguma coisa deu ali dentro. Eu não sei o que que é ainda. Tá tudo bem ótimo. A PC tá procurando o Jota. Meu Deus do céu. É o Jota, meu Deus. Que que você fez, Jota? Que que tu fez? Meu Deus do céu, velho. Tô correndo baleado. Tô correndo baleado, patrão. Aonde você tá? Aonde você tá? Aqui... 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 Peruna Defesa Civil, velho. Aonde? Peruna Defesa Civil, onde você tá? Eu tô indo aí, tô indo aí. Calma, tô indo aí. Tô na loja de roupa aqui, sabe? Na direita. Tá, tá, tô indo. Bora, 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 bora. Que que o Jota fez aí? Não sei. Eu sei que os policiais civis entriam lá porque disse que atiraram na polícia. Atiraram contra a polícia, será que como é que foi? O GB foi pego com o McGlock. Que moleque burro, velho. Ele tá preso lá. Falou que ia me pegar quando sair. Eu achei que eu chamo eles de prego. Por quê? Por quê? Que ele quer te pegar? Não, por causa que eu tava tipo lá, a gente tava fazendo papel como se não os conhecia, tá ligado? Não xinguei ele. Ah, tá. Será que a hora que eles foram cuidar do ferimento no meu bumbum, eles podem ter botado uma escuta? Não, não, não. É só tão inteligente assim, não. Ah, tá. Patrão. Tomei um tiro na bunda, velho. Vamos lá no hospital. Vamos lá no hospital. Mas o doutor já me ajudou. Tá na paz. Ah, já tirou uma bala já. Era só drama. Era só drama. Era só drama. Tô com esparadapa aqui na bunda. Mas quem que deu tiro lá irmão? Tinha ninguém na favela na hora. Minha bunda tá parecendo silicone. Corre. Aí eu fiquei quieto, né? Aí eu falei que a polícia tinha que invadir aquela bosta daquela favela mesmo. Porque tinha muita polícia lá. E ele falou assim que era pra avisar que era só a polícia civil que tava lá. Ah, era assim. Era. Aí teve uma lacrera. Teve uma lacrera que eu tava louco. Vai pro chamar, me dá na cara dela, patrão. Hum. Ela falou assim pra mim. Eu falei assim, fui baleado, colega. Ela, é. É porque não pioca. Eu falei, fila de uma regra, não tive nem tempo. Nada. Uma mulherzinha de cabelo azul. Vou subir com a vida dela. Boa, boa, caralho. E esse cara que vocês pegaram aí, patrão? Era a polícia. Não vingamos então, caralho. Não vingamos, caralho. Matei um coxa. Bora. Aí. É isso. Pra caralho. Tem polícia pra cara de novo, tá? Muita. Só se esconde. Só se esconde. Matei o Zé. Você matou o Zé? Matei. Não. Eu falei que eu matei um sete. Boa, boa, boa. Você tá passando copa polícia? Toda essa porra? Vai aparecer de polícia aqui agora, velho. O de vermelho não morreu, tá? O malandro tem cheio de polícia aqui de novo, velho. Não consegue ser invadido três vezes em seguida, cara. Tem que dar tiro na câmera lá, pra estragar a filmagem, fi. Como é boda, a gente vai correr, né? É. Ninguém ia ser passado, mas passou copa polícia é foda. Cara, tem dois L aqui, irmão. Vai dar um jeito de meter o pé daqui. Isso vai complicar pro meu lado ainda, fi. Ai. Cai. Ai. Nossa. Cai de cara. Baixo lá, ó. Aí, cara. Encheu o lugar máximo pra ficar, velho. Aparentemente, depois de vinte minutos, a polícia meteu o pé de novo, ó. Tem um tornado que eu percai. Caralho, doidão. Que bagunça do caralho, fi. Você conseguiu pegar todos aqueles repórteres, tudo? Não, não, não. Todos não. Isso é por somente. Eu peguei os que eu mandei pórter. E teve mais um que assumiu, tá ligado? Tem uns que ficou gravando, tá ligado? Tipo, ó. Se saiu vivo, vai gostar. Mas tava de máscara, então... Tá de boa. Não me viu, tá ligado? Só que aquele... Filho de vermelho tem que matar. Que repórter doidão, tio. Eu só mandei vocês passarem eles porque ele é que chamou a polícia. Já falou que ela chamou a polícia. Não, não. Vamos no meio do caminho. Vai, vai indo. É... Eu tava lá na favela, tá ligado? Tava eu sozinho. Hum. Aí apareceu... Apareceu aqueles carros lá que eu te falhei. Apareceu lá na frente, passou tudo dando tiro, tá ligado? Qual os carros? Então, sabe aquele teu carro amarelo? Que... Que cês tentaram ir pra Cuba e acabou caindo no mar? Sei. Era um dele e mais uns dois. Tinha um branco, parecia ser uma Ferrari. E o outro eu não vi que era um preto. E tinha um carro igual o seu, só que todo preto insufilmado. Eu não consegui ver. Eles passaram poucando pra carai. Não tem um Uber, véi, trabalhando. Aí... Aí beleza. Aí quando passou, passou tipo uns dois minutos, a Civil passou. Depois disso, começou a tiro com pouco, não sei o que, e eles entraram. Sim. Entendi, entendi. Não vou não. Não vou não, ó. Sabe o que que me lembra isso daí, papa? Porque aquele maluco que a gente levou lá pra favela. Eu tô ligado que ele já é de outra comunidade. Aquele cabelinho branco? Ele tá lá que a gente sequestrou. Ele mesmo. Cê acha que foi ele? Ah, acredito que sim. Porque quando você falou do padrasta, ele provavelmente ligou a mim. E do Jota lá, quando eu tava falando com ele... Então... Ele saiu de vivo de lá, duvidão. E sabe de qual favela? Não faço ideia, tem que procurar, mas isso daí eu arrumo. Eu tento falar com a minha mãe, ou com o Júri, os lá da mecânica, dá um jeito. Tá, então cê vai ter que pegar essa info aí. Por isso que eu não gosto de deixar ninguém vivo, tá vendo? É, eu também queria ter matado. Tá fazendo uma boa ação? Cê faz uma boa ação e dá isso aí, tá ligado? Então... O bagulho é o seguinte. Aquela era o nosso que te trouxe aqui, tá ligado? Uhum. Te liberou. Te liberou, não liberou? Uhum. Falando pra deixar a parada abaixo? Eu não falei nada pra ninguém, irmão. Não. Não foi o que aconteceu, né, irmão? Eu tô ligado que... O que aconteceu da tua invasão aqui que eu já fiquei sabendo, mano... Uhum. Eu... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, não, irmão? O que que cê ficou sabendo que eles entraram aqui? O quê? O que que cê ficou sabendo, então? Por que que eles entraram? Eu ouvi... Eu ouvi, tá ligado? Que moleque falou lá na praça. Uhum. Que invadiu aqui. Mas tá bom, tá tranquilo, mano. Cê ouvi lá que os caras invadiam aqui? Eu ouvi, mano. Que cara que invadiu aqui? Primeira. Primeira coisa. Tipo assim. Que cara invadiu aqui, irmão? Calma, caralho. Deixa eu falar. Não, eu quero saber qual os caras que cê ouviu. Então, mano. Eu ouvi lá na DP. Que eu fui, ó. Primeiro eu tava na praça e eu ouvi. Aí eu fui na praça na DP pegar um... Um telefone que eu fui preso, tá ligado? Um telefone que ficou lá na DP, ó. Do nada. Cê vai invadir aqui? É, mano. Nunca mais aí. Cê quer que eu saiba por que que eles invadiram aqui, mano? Então por que que ele veio procurar certamente aquela pessoa que tava envolvida com o seu negócio? Mano, eu não tenho nada a ver com isso. É... Eles vieram procurar o borboletinha lá, pô. E aí? Não foi eu, mano. Não foi você, não? Olha que coincidência. Na hora que eu te solto, os cara vem aqui atrás do cara. E aí? Mas eu não falei com a polícia, irmão. Não, não. Não vem não. Não falei com isso. Eu só contei as ideias, mano. Olha o que eu te falei agora. Que que tu acha? Não é muita coincidência, não? Não é coincidência, mano. Mas o que que eu posso fazer? Responde pra mim. Mas eu não gosto de coincidência, não. Eu te soltei de boa. Os cara voltam aqui atrás do cara que tu tava atrás aí, tá ligado? Isso pra mim tem muito papo em seu, velho. Não tenho nada contra o borboleto, mano. Não tenho nada contra o borboleto, mano. E a gente não fez nada pros caras terem que entrar aqui, irmão. Irmão, eu não tenho nada contra ele, irmão. Se tu poupar minha vida, eu vou fazer uma negociação com você. Vai ficar de boa pra vocês, tá ligado? Isso depende, irmão. Eu posso desumbrar pra vocês. Eu posso desumbrar pra vocês. Olha só. Que coisa, mano. Se tu poupar minha vida, eu desenrolo pra vocês ficarem de boa, mano. Porque a fita de hoje... Pra nós ficar de boa? Como assim? Você tá ameaçando nós. Tranquilo, mano. Qual que é a fita de hoje? Qual que é a fita de hoje? Qual que é a fita de hoje? Você acha que vai ficar barato? Não. Eu posso fazer e deixar a Barça barato, mano. Então foi tu que tá envolvido nisso aí mesmo? Não, não. Não tem nada a ver com a polícia, irmão. Eu não trabalho com a polícia. Eu não sou polícia. Não confio em polícia. Não tem nada a ver com a polícia. Tá. Eu já peguei a visão desse cara aqui. Se vocês quiserem. Vem cá. Vem, 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 vem. Fica só ele aqui. O negócio é o seguinte, irmão. Quem eu ando... O que vocês precisarem saber, eu vou falar, irmão. Eu tô querendo negociar contigo. Vai ficar de boa. Pra não ficar barato. Isso aí não dá pra ficar, tá legal? Vai ficar barato. Se você poupar a minha vida, vai ficar de boa pra tu. É isso que eu vou te falar e tá bom. Qual que é então, irmão? Que que é? Dá uma. Você tem que me falar alguma coisa. Como é que eu vou te soltar, tio? É o que eu posso falar, cara. Eu não vou dar uma de x9, porque eu não sou x9, irmão. Tá ligado? Mas você tem que me falar alguma coisa. Como é que eu vou te soltar sem nada, irmão? Irmão. Como é que eu vou explicar pra eles ali? Eu tô te dando a minha palavra. Eu tô te dando a minha palavra. Como é que eu vou explicar pra eles ali, irmão? Irmão, dá o papo. Irmão, eu tô fazendo a negociação contigo. Se tu me poupar a minha vida agora... Mas você tem que me dar alguma coisa, irmão. O que que você vai fazer pra parar? Que que é? Se tu negociar, irmão, os meus manos... Os meus manos... Eu não vou falar sem os manos. Não adianta você falar, mano. Não adianta você me perguntar e eu já falei pra você, mano. Tá. Que que tem seus manos, pai? Os meus manos já estão todos cientes do que aconteceu hoje. Sim, sim. Tá ligado que na favela nada fica barato. Então foi isso que passou aqui dando tiro na favela? Não. Mano, eu não tenho moleque na minha família, não, irmão. Não tem Ferrari na minha favela. Nenhum, mano. Qual favela tu é? Irmão, eu não vou te falar, mano. Eu sou x-9. Já falei pra tu, mano. Tá ligado? Uma coisa eu posso te dizer. Eu não sou da França. Certo. É certo te dizer isso. Da França eu não sou. Certo. Você sabe que eu sou irmão do x-9, mas eu não tenho nada a ver com lá. Já fui de lá. Ele é de favela. Ele morreu lá. Não demorou, irmão. Cheguei. Vou fazer o seguinte. Eu vou soltar esse cara aqui, mas vou dar uma porrada pra ele desmaiar. Cheguei, irmão. Ele não canta aí, irmão. Ele não canta aqui. Ele não canta ali, irmão. Sim, sim. Vai desmaiar. Vai lá no canta, irmão. Cadê o cacetete? Cadê o cacetete? Pode ser a mão não? Que dói mais. Não tenta, vai na bala mesmo. É. Foda, foda. É triste. Porra de vagabundo vai vir aqui na favela tentar botar moral ainda. Patrão, deixa eu lá. Ele estava envolvido e confirmou ainda. Esse daí é o repórter. Ele é de uma favela. Ele é de uma favela. Ele é de uma favela. É da cidade de Deus ou do complexo? Alguma coisa assim. O Zé viu o Insta dele. Chegando eles aí, o pessoal já está avisado. E esse carinha é o repórter lá, velho. Olha lá a foto. Mesmo tatuagem na nuca. Mesmo degradê. Mesmo cabelo. Só roupa diferente. Esse vagabundo. Ele dá um gemelho aqui. Então a gente vai tentar achar agora da onde que esse cara era. Qual favela você está falando? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Deixa eu passar as informações. Você acha que pode ser da cidade de Deus? Que a gente está na tretinha com eles. Cidade de Deus ou complexo do alemão. Cadê você para me falar? Para você? Então você está me falando que é o seguinte. Esse cara que a gente acabou de matar. Ele segue um cara chamado Balas. E o único cara que segue ele. É o que morreu. Também é o que morreu. E ele tirou foto de dentro da cidade de Deus ali. Mascarado. É o Balas. Dentro da cidade de Deus. E aparentemente essa outra foto aqui. Eles possivelmente devem ter invadido algo do tipo. Ou não. Pode ser. Ou eles dominaram essas duas favelas. Alguém quer jogar um foot? Isso aí. Lá na favela do complexo do alemão. É então. Porque olha o tubo lá na direita. Pode crer. Que ele beira no cassino. Ó. Essa segunda foto também é lá na favela da cidade de Deus. É. É da moto. É da moto. É lá. Ele se entregou no finalzinho. Ele falou que tinha favela. É burro demais. Sério? Meu Deus. Ele se entregou. Cadê o cara? Que a gente tem que pegar lá. Que o velho falou. Deixa eu ver a cara dele aqui. Eu não vi não. Ele falou que te mandou. Vai agora. Mandou uma foto toda escura aqui. Mandando grupo. Camisa branca. Regata branca. Bonézinho preto. Preto. Daqui a pouco eu tiro. Vambora. Vambora. Pegar esse trouxa. É isso. Ô Patrion. Vamos extorquer esse velho desgramado também. 500 mil. Esse velho tá com dinheiro em. Não. Mano. Eu acho que ele passou golpe em nós. Viu Patrion. Será que ele tá pegando baú lá? Que eu não tô vendo dinheiro não naquele baú. Com certeza. Eu também não. Por que que tu tá com esse escudo nas costas, idiota? É para as balas bater e voltar para as polícia. Vê se o cara tá por aí ainda. Eu sei quem é esse de branco. Quem é? O angolano. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Ele estava mais cedo na favela. Eu acho que o angolano vale menos que 500 mil velho. Beleza. Espera aí. Eu tô falando um negócio. Escuta. Agora a gente chama um angolano de lado. E nem fala quanto você quer para matar o velho. Sei lá. 400 mil. E vai lá e mata ele mesmo. E ganha uns 500 mil. Boa carai. Dinheiro é bom. E a abelha sempre gosta. Mais incomoda. Que hora que tá aí? É... 12h33. Não vai ser assaltado, cara. É para tu assaltar. Ah. Pode crer. Bora. Vai, 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 vai. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Mano, sem sorte que eu sou humilde, tá, parceiro? Fica com seu telefone aí. É nóis. É nóis, cara. É nóis, porra. Tirei. Nossa, mas eu fico muito sinistro assim, patrão. Você deveria usar máscara sempre, porra. Sem ela que dá medo, porra. Seu rabo. Só. Não, esquece. Chegou polícia na hora ali. Chegou bop na hora. É, moto de polícia, aham. Chegou duas motos de polícia aí na hora, velho. Eles estão sozinhos lá agora. Tem um carro havendo atrás de nós, ó. Acelera, melhor. Acelera, melhor. A polícia tá vendo. Vai, vai. Agora, tá. Só apagar porra ele. Olha a garupa. Tá havendo atrás de nós. Manda cancelar. Cancela isso aí. Só leva esse poxa do caralho embora. A gente tem polícia atrás de nós. Rendi ele. Rendi ele. Porra, então mata. Dá um recado. Acho que eles quer falar com nós. Não sei. Ele chega aí e não fala nada, porra. Entendi também não. Tá acompanhando a segurança. Maneiro. Eu falei assim uma ordem e ele falou por quê. Eu estourei a cabeça dele. Boa. Eles não param de vir atrás, cara. Eu não tô entendendo o que eles querem, velho. Os coxas não param de vir atrás e não falam nada, velho. Eles querem. Eles querem morrer esses arrombados. Eles querem morrer esses arrombados. Pô. Ele tá dando nada, velho. Ele não para de vir. Tá se acompanhando só. Então eu quero a segurança? Isso? Ué. O que esses caras aqui é, doidão? Eu gosto que os caras ia dar voz. E nós, hein? Tem aqueles branco lá, né? É uma escolta. Vamos lá. Vamos ver o que eles estão querendo até agora. Agora eu não sei, cara. Eles não param de vir, porra. Fudeu, cara. Ele tá com segurança aqui, pô. Deve ser isso. É mesmo. Você continua tanto a tempo que você não... Eu não sei, cara. Eu não tô entendendo. O que vocês são? Eu não sei. Tem uns carros da polícia que estão atrás de nós, mas não falam nada. Aí o cara só dá pra salão. E evaporou, velho. Ué, ué, ué. Agora pararam de vir atrás de nós. Não entendi nada. É o que vocês são. Os caras estavam bíblicos, mano. Aonde que você matou o cara? Vou mandar. Eu mandei a lock no grupo. O corte da principal. Vamos, 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 vamos. Puta que pariu, roubada. Virou praça do meu... O Zé voou, velho. Só se sentar com essa casca de tartaruga, hein. Caralho, voou, velho. Que porra toda a opção. Aí, velho. O cara tá ali, velho. Parou um bop ali. Parou uns caras ali. Que coisa boa, rapaz. É isso. Você sai, menino. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho lá pra cima, ó. Vamos lá em cima ali. Vamos lá em cima ali. Vamos lá em cima ali. Um pouquinho pra direita aqui, ó. Aqui? Aqui na direitinha. Aqui tá bom. Aqui, ó. Mas quem foi que bateu o primeiro? Você não ia matar um velho? E aí? Você acha que não escutaram você? Aquele ali escutou. Esse velho de branco aqui no lado escutou. Você falou pra mim que é matar o velho. Mas não com o velho. E aí? Você brigou com o velho e falou que ia matar um velho? Isso é... A lógica é essa, né? Você nem é doido, porra. Eu fico com a arma na mão isso aí. Aí você pergunta pra mim quem foi que bateu o primeiro. Quem foi que bateu o primeiro. E você está conversando, hein? Tá porra. Meu Deus do céu! Nossa senhora, eu sabia que ia dar isso. Caralho, você tá rindo aí? Você tomou uma machadada. Foi engraçado demais, pai. Foi engraçado. Doeu, mas foi engraçado essa porra. Primeira machadada que eu levo. Caralho, mas também. Quase que foi a última. Caralho no peito, pai. Quase que foi a única machadada ali, velho. Você já passou 10% aí pra mim, tá ligado? Ô, velho. Uma grana a mais aí, pelo menos, né? Já trabalhou pra caralho, velho. Exatamente. Tem o maior trabalho, né? Pegar o cara, né? Com a porra. Eu que fiz tudo, né? Seu arrombado. Cala a boca aí, seu arrombado. Fez nada, seu merda. Eu peguei o cara. Chegou, chegou. Chegou. Chegou, valeu. O cara vai precisar passar os outros. Demorou, demorou, velho. Só dá uma hora. Limpa ele aí, ó. Vê que se não tem nada lá. Os cara é igual aspirador de pó. Já deve se não tem nada aí, pô.